Fomos aí, uma conversa, né? Por que eu coloquei o tema desse vídeo assim, né? Meu pai me chamou de louco, né? O que é isso? O que tá acontecendo, né? O pai dele me chamou de louco, tá? Alguns anos atrás, gente, eu vou ser bem direto ao ponto aqui, alguns anos atrás, meu pai era professor, então ele conhece, embora ele nunca, assim, até aquela presente dada, nunca tinha vindo para a Europa, já foi para os Estados Unidos e tal, mas ele nunca tinha vindo para a Europa, né? E ele falou, filho, com quem é que você mexe? Com quem você trabalha? Eu falei, pai, eu mexo com perfumes, né? Tenho um hobby também, esse trabalho meu começou falando, escrevendo sobre perfumes, enfim, então, só que chegou uma parte, um nível da minha vida que eu tive algumas decepções com a perfumaria tradicional, aí eu expliquei para ele e tal, e eu migrei para a perfumaria de nicho, comecei a conhecer os perfumes mais exclusivos, o senhor sabe que é perfume de nicho, meu pai não sabia nada, aí eu comecei a explicar para ele, né? Comecei a explicar a situação que é perfume de nicho, por exemplo, esse aqui, o Rabir, eu falei que é um perfume, que é um perfume homenageando o pai da química, né? O Rabir, a Nayane, né? Eu expliquei e ele falou, ah, filho, eu conheço muito dessas culturas aí, mas eu dou aula, tal, enfim, tal, mas, nossa, mas que coisa, eu não sabia que existia esse tipo de perfume, isso é um disparate, uma loucura mesmo, nossa, você... Aí eu comecei a explicar para ele sobre o perfume da Belfort Londo, o Iron Duke, né? O Iron Duke, que é um perfume que tem tem uma proposta bem bacana aqui, que é inspirado no... no barão inglês, né? No barão inglês aí e tal, vamos colocar aqui certinho aqui, que é uma homenagem ao Arturo Wesley, 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 Duke de Wellington, em 1769 a 1852, abri para ele, né? Mostei a proposta, né? Aí tem aqui, inclusive tem até uma resenha aqui, a perfumista Julia Durkheim criou uma frase impressionantemente poderosa, com profundidade animática, uma aparição do cérebro caravaleiro, político, guerreiro e pioneiro da indumentária, né? Expliquei sobre a proposta da marca Belfort Londo, para o meu pai, né? E falei que os perfumes são... a cultura por trás dessa marca são as guerras navais da Grã-Bretanha, porque os barcos, as guerras marítimas, né? As batalhas navais, né? A Grã-Bretanha era referência nisso aí. E aqui, e aqui foi um... foi uma homenagem ao Duque de Wellington, né? Ele em cima do cavalo. Então, assim, esse perfume aqui, gente, isso que pra ele? Esse perfume, ele é um guairo duque da Belfort Londo, ele é uma expressão de um duque na sua frente, com roupas escuras, o cavalo, é tudo. Tem o cheiro do couro do cavalo, tem o cheiro da pólvora, porque aconteceu em meio a uma batalha naval, né? Na Grã-Bretanha, enfim, as pólvoras dos canhões dos navios. Então, eu expliquei toda essa coisa, essa cultura por trás da perfumagem do meu pai. Meu pai ficou bismarco e falou, filho, eu conheço as batalhas da Grã-Bretanha, isso aí eu conheço, conheço a Europa, né? Porque eu estudei, mas eu não fui ainda lá. E o que você tá me falando, realmente é... Nossa, é uma coisa assim... É insana, uma coisa insana, eu não sabia disso. E eu, além de falar pro meu pai essas coisas do Unde do Cambórdia, o Unde do Laos, explicar que no Rabir tem o Unde do Laos, aonde é feito, como é feito o processo do Unde. Eu falei, gente, isso é insano, insano. E coloquei ali o Iron Duke, o Iron Duke no dorso do meu pai, pro meu pai cheirar. Quando meu pai cheirou, o meu pai falou, você é louco? Que loucura, que cheiro maravilhoso, isso é loucura, que cheiro... Ele nunca tinha cheirado um perfume, ele ficou abismado, nunca tinha cheirado um perfume de nicho, nunca tinha cheirado um perfume de nicho. E foi um negócio absurdo pra ele, um negócio absurdo. E ele, naquele momento, eu tenho certeza que meu pai acabou descobrindo uma coisa diferente, diferenciada, uma perfumaria diferenciada. Ele ficou abismado. E, enquanto estávamos ali, chegou alguns amigos também, pessoas que eu também não conhecia, junto com os amigos, amigos dos amigos, e a gente... E aquela conversa virou uma reunião da perfumaria de nicho, sem querer, de repente, não deu pra gravar, porque a gente já estava... Foi uma coisa espontânea, né? E ali também fomos falar, a gente começava a conversar e as pessoas... Tinha vários tipos de pessoas ali naquela sala, e ali, e pessoas que entendem também de cultura, e foi uma coisa maravilhosa. As pessoas conheceram o perfume, eu peguei uns 20 perfumes de nicho e passei nas pessoas, lambuzei as pessoas de perfumes, ficaram intrigadas. Eu realmente não conhecia a perfumaria de nicho. Foi uma experiência única, não só para as pessoas, mas também para mim, para mim também, de apresentar a perfumaria de nicho, não só por essa tela, pelo YouTube, mas também, logo ali na minha casa, as pessoas cheirando os perfumes de nicho e ficaram maravilhados. ficaram assim, cediam algumas amostras para elas, com certeza algumas devem ter entrado no hobby. Essa é uma experiência, coloquei esse vídeo aí, mais para ficar, esse título, para ficar chamativo, você sabe, tem que ter uma estratégia para atrair as pessoas, mas de modo geral, é uma coisa produtiva, estou falando para você, o impacto que as pessoas têm quando tem contato pela primeira vez com a perfumaria de nicho. eu fui impactado a primeira vez que eu senti o perfume de nicho, e me contem nos comentários, como você ficou impactado quando você foi para a perfumaria de nicho, que perfume que foi, como é a história, assim como eu falei dessas pessoas, inclusive até com o meu pai, que não conhecia o perfume de nicho, ficou impactado, como foi a sua história na perfumaria de nicho, coloca aqui embaixo nos comentários, eu não vou fazer mexendo esse vídeo, não vou fazer não, mas não vou falar de produtos, só vou contar essa minha história, eu vou ficando por aqui, um abraço, perfumado, foi, tchau, tchau. tchau.